As segundas jornadas de urologia, cruzar olhares, voltaram a juntar no entroncamento médicos de medicina geral e familiar e urologistas para troca de experiências. Organizadas pelos urologistas Paulo Corceiro, Paulo Vasco e Tiago Neves, com a colaboração da Cuv Santarém e da indústria farmacêutica, as jornadas receberam a 6 de março cerca de uma centena de médicos de medicina geral e familiar, maioritariamente ainda em formação na especialidade. O objetivo foi dar ferramentas e conhecimentos que ajudem os clínicos a resolver patologias, evitando o envio de pacientes para a consulta de urologia. As queixas relacionadas com a próstata são muitas vezes reflexo de algo que não está bem no sistema urinário, mas não significam necessariamente câncer da próstata. Os especialistas convidados revelaram novas técnicas de diagnóstico e medicação adequada para cada caso na primeira linha dos cuidados de saúde, aqui representada pelo médico de família. Legenda Adriana Zanotto